Bom dia! Bom dia pra minha dona de casa tá esperando uma receita gostosa. Hoje tem, ou seja, todos os dias tem receitas boas pra vocês. Mas hoje, gente, tem um bolo que eu gosto tanto, eu vou começar pela sobremesa de hoje. Tem um bolo que eu sou apaixonado, chama Bolo de Reis. Você conhece essa receita? Se não conhece, vai conhecer hoje. Tô trazendo a minha convidada, a Jovanca Barbosa, minha conterrânea, né? Lá de ponta, vem especialmente dar essa aula pra gente. Chega aqui, Jovanca. Tudo bem? Bom dia, Delato. Tudo bom? Olha, obrigado por vir sempre que chamada aqui pedindo. Eu que agradeço o convite. Você vem dar suas aulas, né? É. Olha, Jovanca, vamos falar um pouquinho sobre o Bolo de Reis. Conta essa história pra gente rapidamente pra eles entenderem. Olha, Delato, o Bolo de Reis é um bolo muito tradicional nessa época do ano, né? Sexta-feira, dia 6 de janeiro, é o Dia de Reis. E é um bolo que, historicamente, ele é feito com muitas frutas. Ele não tem exatamente uma data de quando ele começou. Mas, pelo que eu já li, ele começou em festas pagãs ainda, antes, né? Do cristianismo. Claro, com ingredientes diferentes, mas ao longo da história ele foi se desenvolvendo. E depois ele foi associado à festa dos reis, né? Dos reis magos que levaram o presente pra Jesus e tudo mais. Então, é um bolo com muitas frutas que simboliza fartura, né? É um bolo com uma massa muito úmida. Então, a gente coloca damasco, nozes, ameixa, as uvas passas, frutas cristalizadas. Coisas bem típicas que a gente já usa agora nessa época de final de ano, né? Natal, Réveillon. Então, a gente usa nesse bolo de reis. Então, ele é um bolo, assim, perfumado, saborosíssimo. Você gosta muito dele, ele é maravilhoso. Eu adoro. E lindo pra presentear também, porque a gente faz uma decoração que não é difícil e fica muito bonito. Então, gente, a Geovanka já vai começar a preparar, mas primeiro você dá os ingredientes pra gente. Vamos lá. Você fala deles? Vamos dar os ingredientes. Fala deles. Fala dos ingredientes do bolo de reis. Para o nosso bolo de reis, você vai precisar de... 200 gramas de manteiga, que é um tablete inteiro. Uma xícara de açúcar mascavo. Quatro ovos. Uma lata de leite condensado. Duas xícaras de farinha de trigo. Uma colher de sopa de fermento em pó, fermento de bolo mesmo. Meia xícara de frutas cristalizadas. Meia xícara de uva passa, você pode usar meia xícara de cada uma. Mais meia xícara ou até uma xícara de frutas misturadas. Nozes, damasco, ameixa e outros que você quiser usar. Para cobertura. Duas xícaras de açúcar de confeiteiro ou açúcar impalpável, que encontra em lojas de confeitaria. Uma colher de sopa de leite quente. E duas colheres de sopa de suco de limão. E frutas à vontade pra decoração. Anotou os ingredientes? Nesse inteirinho que você estava vendo os ingredientes, O que você fez aí, Jovanca? Aqui, você vai colocar na batedeira normal, ou a gente vai fazer aqui no bowl, a manteiga e o açúcar. E eu vou bater uns dois minutinhos, três minutinhos, pra daí a gente continuar colocando os outros ingredientes e batendo o que precisa ser batido aqui. Mãos à obra, vamos lá. Vamos lá. Dois minutos? Mais ou menos. Ela tem que incorporar bem e começar a ficar clara. Um pouquinho mais clarinha. Manda ver. Manda ver. E lá, Paulo, você tá vendo que ficou mais clarinho? Mesmo com o mascavo, ele clareia por conta do ar que a gente vai colocando dentro da manteiga aqui com a batedeira. Aí agora a gente adiciona as gemas, bate mais um pouquinho só pra incorporar, e depois eu vou colocando aos poucos o leite condensado batendo também. Tá? Vou fazer tudo diretão aqui. Vamos lá. Entra quatro ovos aí, né? As gemas. Quatro gemas de ovos. Isso aí. E aí já entra também o leite condensado. Vai ficar ruim, né? Vai ficar... Olha, não vai ter condições. Agora aqui a gente... Adelar, tá presente pra você. Aqui, vamos lá. A gente vai, ó, terminou de bater, ficou bem cremoso. Aqui a gente vai começar a misturar os ingredientes faltantes agora, que é a farinha. Aí você misturou o fermento. Só o fermento aqui na farinha. Aí a gente pode colocar tudo já. E como é uma massa bem amanteigada, ela já mistura bem. Dá pra gente fazer na batedeira. Uma batedeira grande, você vai numa velocidade bem baixa, você pode ir misturando. Não pode bater muito, tá, Adelapa? Damasco. Aqui. Vou deixar um pouquinho pra gente usar em cima. Nozes. Você também pode fazer, né, alterar aí as suas medidas, colocar mais da fruta que você gosta mais, e assim por diante. Você colocou o damasco e colocou... Damasco, nozes, ameixa, deixa um pouquinho aqui pra gente decorar. Sem caroças ameixas, viu, minha amiga? Sem caroças ameixas. Olha, Adelapa, vai ficar bom isso aqui? Vai ficar ótimo. Ficante de fruta. Nossa. A uva passa branca, agora a uva passa preta. A polêmica do fim de ano. A polêmica. A uva passa e as frutas cristalizadas. Os que não gostam são os reclamões. Frutas cristalizadas, a gente não coloca tanto, tá vendo que tem muito mais das outras? É mais pra dar uma cor e ela não vai, você não vai sentir tanto o sabor dela ali no meio desse monte de fruta. Olha que coisa maravilhosa, Adelapa. Está linda a tua massa. Nossa. Aqui, misturamos tudo e a última é a clara, né? A gente vai adicionando aos poucos aqui. O que a clara faz, hein, Adelapa? Ela vai dar mais ar aqui na nossa massa aqui, você viu que é uma massa bem pesadona, né? E ela tem uma massa pesada, hein? Uma massa pesada. O leite condensado pesa, esse monte de fruta pesa. É que você caprichou nas frutas, viu, Giovanni? Você deu um talento aí. Massa está pronta, agora é só a gente colocar na forma. Nesse caso, a gente vai dividir em duas formas pequenas, mas você pode fazer também em uma forma grande. Como ele é uma massa amanteigada, entrou ali no calor do forno, a manteiga começa a derreter e ela já assenta por si só. Como eu já tinha combinado com você, ele vai meia hora, quarenta minutos, depende do forno. Vamos colocar lá pra assar. Enquanto a Giovanka está colocando pra assar, eu já volto, você não sai daí que você vai ver o bolo mais bonito da sua vida. É esse que ela está fazendo. Não sai daí, não. E agora eu quero aproveitar e ver esse bolo. Vem pra cá, Giovanka. Nossa! Esse você trouxe pronto? Esse a gente já trouxe pronto porque ele demora, né? Tem que, depois que termina já sai, ele tem que esfriar, desenformar. E só ele frio dá pra gente colocar a cobertura. Então, pra agilizar, a gente já trouxe o prontinho aqui. As dicas pra fazer você já deu todas. Mostrou como mexer, mostrou como colocar as frutas. Vamos lá, vamos partir pra decoração. Agora a gente vai fazer aquela cobertura branquinha que escorre aqui, que é o charme do bolo de reis. Aqui a gente tem o açúcar de confeiteiro, né? Já duas xícaras. Você vai encontrar como confeiteiro é impalpável em lojas específicas de confeitaria. Em supermercado normal, você já sabe que não encontra, né? Eu não achei o supermercado normal. E aí tivemos que correr atrás pra achar o açúcar de confeiteiro. Mas tá aqui, ela já deu a dica. Vamos lá! Aqui, pessoal, uma colher de sopa de leite morninho, tá? É só uma colher de sopa mesmo, né? Tem certeza? Não é muito. É só uma colher de sopa mesmo. Eu estranhei. E a seguir... E aqui a gente vai colocando o suco de limão. Suco de um limão? Não, não vai um limão inteiro, não. A gente vai colocar um pouquinho só. Só pra gente ver que vai dar o ponto aqui. Então você espreme ele e vai vendo, tá? Aqui, de lapa. Ele fica bem grosso ainda, mas na hora que cai, ele vai assentando, tá vendo? Eu vejo que ele abriu ainda, né? Ele abre, isso. Ele não pode ficar muito líquido, só na hora que a gente coloca ali em cima, ele vai ficar transparente quando secar. Então ele vai ficar grossinho assim mesmo. E ele vai, por conta própria, ele vai se ajeitando aqui. Gente, incrível que o açúcar de confeiteiro... ...vira esse creme e faz esse, exatamente, com leite e com limão. Ó, a gente nem usou todo o suco de limão. Aqui eu tinha duas colheres de sopa. Eu acho que eu usei a metade. Tá, então a gente tem que ir cuidando mesmo. Aí, onde a gente quer que ele caia aqui um pouquinho, ó, eu vou colocando mais um pouquinho e ele vai assentando. Por si só vai fazendo esse desenho, né? Por si só ele vai fazendo o desenho. Eu coloco aqui e ele vai caindo. Delapa, agora a gente vai decorar. Vamos colocar as nozes. Eu tô mais curioso que a dona de casa que tá nos assistindo, viu? Tá muito bonito. Não, e com as frutas em cima dá um... Dá um toque, né, Delapa? Não tem jeito. Aí a gente coloca as nossas cerejinhas. A gente coloca damasco e ameixa pra dar um colorido aqui, né? O que você acha, Delapa? Tá bonito, tá muito interessante. Eu acho que a beleza do que a gente faz, a gente tem que utilizar a criatividade, né, Giovana? E pra dar um contraste a gente vai usar uma hortelã, né? Pra contrastar com as cores que a gente já tem aqui. Ele gruda bem aqui na cobertura. Então esse é o nosso bolo de reis. Esse é o nosso bolo de reis. Pra presentear, Delapa. Muito lindo, né? Muito legal. Eu tô ganhando presente hoje já, né? Você tá aqui, eu vou provar um pedaço. O presente já tá pronto. Nossa, que bolo lindo, gente. Tá pronto. Prontíssimo, decorado. Tá a fim de já dar uma provadinha nele. Não, é aquele momento que eu espero sempre, né? Com água na boca, ó. Você prefere o quê, ó? Noz, damasco? Pode cortar. Qual fatia você quer? Eu quero o bolo. Vou te dar com as nozes, então. Vamos lá, que beleza, hein? Aqui, Delapa. Aqui, ó. As frutas aqui dentro. Olha só. Aqui, Delapa. Olha as frutas aqui, gente. Tá? Olha, eu não vou me fazer de rogado, não. Eu tô com água na boca, realmente. Tô com vontade de comer esse bolo, né? Já comeu até massa cru antes. Já comeu. E tá contando os segredos de gravações. Comi mesmo. Agora, deixa eu ver aqui. Nota. Nota mil. A cobertura também ajuda muito. Dá um toque, né? É gostoso demais. Ela complementa. Então, não é uma cobertura grossona, pesadona. É só aquela casquinha, né? Porque é açúcar puro, né? Então, assim, pra combinar bem com o bolo, não dá pra ser muita coisa. Então, essa daqui já é suficiente, as frutas em cima. Sensacional. Eu queria que você passasse o teu contato, o teu Instagram, pras pessoas poderem te acompanhar. Você tem um trabalho novo, um trabalho bom? Delapa, o nosso Instagram é biscoito fino confeitaria. Então, entrem, sigam. Tem bastante dica lá. E a gente já tá lançando uma lista de espera pra um curso de Páscoa, tá? Que a gente vai lançar agora, final de janeiro, começo de fevereiro. Eu sei que tá atrás de uma renda extra. É uma oportunidade maravilhosa pra essa virada de ano já começar em 2023 com o pé direito. Tá dado o recado. O tempo tá curto aqui. Eu tenho mais receita pra você. Quero te agradecer. E volta, viu? Não demora. Volto. Com certeza. É só chamar. Tchau. 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 Tchau.